Comprou à toa? Vamos esperar que hoje seja melhor que a última. Talvez eu deveria ir para o parque de negócios. Eu não tenho chequeado por nenhum cliente potencial. Não posso esquecer se eu tenho tudo que preciso para a cozinha. Vou melhorar tudo aqui, meu. Poxa, eu comprei um fundo melhor. Comprei a fitadeira melhor. Caralho! 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 Caralho, eu posso comprar muita Mano, eu acho que eu tô investindo muito aqui, hein Acho que eu investi muito Caralho, mano, pior que ficou muito bom, velho Fala, Gab, 20 meses nessa live maravilinda Ô, Victor, obrigado pelo resub, mano Obrigado pelo carinho É nóis Ó, mas eu topelei a mulher Mano, a morte tá sempre do meu lado Isso não é legal não, mano Tá ligado? Não pega bem, velho Beleza, definiu automaticamente Prateleira Congelador Carne fica no congelador Né? Pão fica na prateleira Cebola fica na geladeira Não é isso? Isso aqui fica na prateleira Tá na geladeira, na real, né? Mas eu vou botar na prateleira Aqui tá 10 Aqui eu amassei Mano, vocês botam pão na geladeira Mano, vocês botam pão na geladeira, velho? Eu não boto pão na geladeira, velho Faz nem sentido pra mim Não boto pão na geladeira Não boto pão na geladeira Não tem gente que bota, mano Tem gente que bota Victor, obrigado, viu, mano Pelo sub Pão na geladeira Eu acho que a morte é mais rápido Coloca no armário Pô, eu deixo o meu pão no armário Um piloto muito Beleza Piloto muito, vai Fique de olho nos colecionáveis Pão de forma com borda ou sem borda? Como assim? Com casca? Ah, eu gosto mais sem casca Mas eu como com casca também O pão de forma pra mim Mais gostoso é aquele da Panko, velho Beleza Beleza Vamos pegar um gás Vamos botar aqui Um xisburguer Xisburguer bem passado Caixa de pão Aí, ó Vai querer uma fatia de queijo Separa o queijo aqui Hamburgui fazendeiro Mal passada Carne Beleza Beleza Aqui a carne bem passada Não vou errar nenhum, tá? Não vou errar nenhum Blackstar, obrigado pelo sub Pedido 1 Pedido 1 já tá na mão Pedido 2 Que é pão, né? Mano, que isso, galera? Vai querer um bem com bem passado Bem com bem passado Pedido 3 Carne mal passada também Beleza Carne mal passada Bem com bem passado Ô, caralho Ligação da porra aí, mano Filha da puta Tá confundindo a cabeça Com o burgueiro aqui, porra Ah, eu errei um... Eu fiz 100, mas errei o pedido Eu achei que o 2 era do... Caralho, que doideira, mano Voltar essa carne pra chapa Olha o boto aí no veículo Caralho, muita informação Salve Porra Caralho Que é da puta Curab É Vai É É O O O O O O O Tchau. Beleza, beleza, aqui tomou bem, patinha de cebola, vou separar a Mito Blas. Cebola, tomate, maionese, beleza, gostada, ketchup. Tocou o queijo, né? Top, peixão, você não erra, você é o melhor. Caralho, ele quer o duplo, ele quer o duplo, duas caras no ponto. Duas caras no ponto. Duplo, pau. Duplo, 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 duplo. Duplo, 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 duplo. Duplo, 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 duplo. Puta merda, atende a tua mãe, aquela filha da... Vão queimar, vão queimar. Pô, eu não sei te ligar essa merda, pô. Não sou eu, pô. Vem comer passado, patinha de tomate, bom tostado. Não! Não! Vai tomar assim mesmo. Puta da puta. Mano. Não, cara. Velho. Ah, mano. Caralho.